Estamos aqui com o Theo, CEO da For The Win. Theo, décimo aniversário da organização, decidem mudar-se para uma Gaming House, porquê esta decisão? Nós começámos com a Gaming House nas Laranjeiras em 2018, a primeira a nível nacional e agora a primeira com estas dimensões. Foi uma transição necessária, nós percebemos que aliás o ano de 2018 e 2019 foi o ano em que tivemos melhores resultados das equipas e isso percebeu-se que o trabalho em termos da Gaming House, portanto para continuar a evolução do clube era essencial, passámos agora por um imóvel ainda maior. Também décimo aniversário da For The Win e a equipa de CSGO conquista praticamente tudo a nível ibérico, os principais torneios são ganhos pela For The Win. Qual é que foi o segredo para a For The Win conquistar todos estes troféus? Acho que acima de tudo foi voltar a apostar em talento, ou seja, não estarmos sempre a bater nos nomes ou nos antigos nomes. Aliás, como tu sabes, corremos ainda durante algum tempo e até mesmo continuámos a apostar no meu grande amigo Nabo, até ao momento em que tivemos de trazer sangue novo para a Cine e que é aquilo que acabou por acontecer e conseguimos alcançar de forma humilde, mas com muito trabalho, todos os resultados. Sim, ainda assim, agora esta nova equipa da For The Win é uma equipa que muda um bocadinho o paradigma da For The Win. Se no ano passado tínhamos jogadores praticamente um line-up todo jovem e com muitos nomes, ainda sem provas dadas na equipa, temos aqui o regresso do Un Custom com experiência internacional e também do Setadodo que jogou no Só, que era a principal da equipa portuguesa até ao ano passado. Porquê, novamente, esta mudança de paradigma, se assim podemos dizer? Mudamos por uma necessidade em que tínhamos um quinteto de 5 jovens nos quais se entendiam entre eles e evoluíam por essa forma e estavam todos ao mesmo nível. Neste momento necessitamos trazer atletas com uma maior maturidade, não é? Neste caso, Un Custom traz uma experiência muito maior, aliás, já vindo há quase 6 ou 7 anos da FTDL e todo o percurso que ele teve, seja um cássimo que está a ter uma experiência internacional. E acho que vai aportar muito valor aos mais jovens e os mais novos vão trazer também aquele sangue que é essencial para os mais velhos. Ainda assim gerou muita discórdia, a saída tanto do Jerks como do Story, dois jovens valores da Cine Nacional, dois jogadores que são provavelmente duas das maiores promessas. A For The Win deixa sair assim dois dos principais elementos para o principal rival. O pessoal olhou para isto assim de lado, criticou a decisão, foi muito por causa deles, a For The Win não os podia ter assegurado? For The Win não tem a política de prender os jogadores. Perceba a crítica, mas a crítica não deve incidir sobre nós. Nós fizemos aquilo que tínhamos a fazer em relação aos atletas. Os dois demonstraram, aliás, primeiramente o Story e vontade de ir para o show, depois, posteriormente, o Jerks, mas isto foi uma vontade deles. Nós, enquanto clube, se há uma coisa que nós defendemos é que não queremos que há ninguém contrariado. Se achámos o timing não fez sentido absolutamente nenhum, aliás, a época em Portugal não tinha acabado, portanto, aquilo que foi feito não se faz, foi uma falta de profissionalismo, mas nós, de qualquer das formas, acedemos ao pedido quer dos atletas, quer dos próprios só. Se achamos que isso acabou por ter um impacto bastante negativo, sim. Aliás, estamos a falar de uma equipa que foi para, aliás, que conseguiu pela primeira vez na história a qualificação para uma Pro League. Entendemos que o percurso ainda poderia ser feito de outra forma. Qualquer das formas, um dos jogadores que era para ser alterado na equipa era o Story. Muito bem. Falaste aí na Pro League. Até onde é que esta equipa da Fordowind pode chegar na Pro League? Quais são as tuas expectativas, enquanto CEO da Fordowind? As minhas expectativas vão ser as mesmas, foram para a Conference. É jogo a jogo, com calma, com trabalho e com dedicação. Há muito trabalho agora, por fazer, por recuperar. Estamos a falar, neste momento, da alteração de dois jogadores, mudanças de rolos, inclusive, dentro da própria equipa, como os próprios jogadores já partilharam convosco. Portanto, o caminho vai ser bem mais longo do que foi anteriormente. Mas eu tenho que crer que vamos chegar lá. E, ao longo da temporada, quais são os grandes objetivos? Renovar a MLP, eu acredito que seja também um dos principais objetivos. Está ao vosso nível? Achas que só estão, novamente, muito mais fortes do que a equipa da Fordowind? Ou vão-se bater de frente com estas duas novas adições? A experiência do Custom e do Estado de Outro? Eu acho que, para já, ainda é prematuro falar sobre isso. Se vamos trabalhar para isso acontecer, claro que sim. Se eu acho que aquela equipa vai funcionar, não. Se eu acho que esta equipa vai funcionar, claro que sim. Uma última pergunta. RMR. A Fordowind não tinha o RMR como um dos principais objetivos. É que não participou no primeiro qualificador. E parece que entrou meio gás nos outros três qualificadores para chegar ao Major. Nós achámos importante dar férias aos jogadores. Foi uma época muito, aliás, com muita pressão, com muito estresse para todos. Aliás, todos feremos até ao fim até para a qualificação para a SL Pro League. E para nós é mais importante o bem-estar dos jogadores, propriamente a qualificação para a RMR. Vai haver mais RMRs, vai haver mais Bangers. E para mais temos agora a Pro League, que é bem mais importante e é o nosso foco agora. Bem, obrigado, Teo. Tivemos, então, a entrevista com o CEO da Fordowind no décimo aniversário, aqui com palavras importantes e também sobre a preparação para a SL Pro League. Tivemos, 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 t